Mais informações aqui direto da Goiás TV e vamos falar da cidade de Nova Crixás, o prefeito Paraíba da farmácia incansável, sempre buscando recursos e benefícios para todas as pessoas de Nova Crixás. Inclusive recebeu essa semana a presença do senador da República, Vanderlan Cardoso, que inclusive trouxe benefícios. O senador juntamente com o prefeito Paraíba da farmácia, a primeira dama, Creonice, juntamente com vereadores e autoridades, entregar uma moto niveladora, benefício importante para a comunidade de Nova Crixás. Além da entrega, houve também uma carreata no município. Parabéns ao prefeito Destaque, Alô Paraíba da farmácia de Nova Crixás, incansável, em prol de benefícios para a sua cidade.